Olha, a Polícia Civil apreendeu uma carga de café, é isso mesmo, café que havia sido roubada lá no Paraná. Olha essa. O flagrante faz parte de uma operação da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais. No flagrante, centenas de embalagens de café solúvel, avaliados ao todo em 300 mil reais. A carga estava escondida em uma empresa de reciclagem em Araquari. Depois de localizar os produtos, os policiais ainda verificaram que o motorista responsável pelo transporte não tinha registrado a ocorrência do furto-roubo. Segundo as diligências ainda, a carga deveria ter sido entregue nesta última terça-feira, na cidade de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Além da carga do café solúvel, também foi apreendido um caminhão, que segundo as investigações, teria sido utilizado para o transbordo da carga. Quando os produtos foram localizados, é que o motorista responsável pelo transporte realizou o boletim de ocorrência, o que deu mais ou menos um dia após a recuperação da carga. Ele alegou à polícia que foi abordado em Curitiba, no Paraná. E agora a Polícia Civil vai continuar com as investigações para identificar todos os envolvidos no crime. Denúncias e informações relacionadas a roubo de cargas podem ser encaminhadas para o e-mail roubodecargas.deic.sc.gov.br ou através do WhatsApp aí, que é o 48991618446. 991618446. A denúncia é importante porque a denúncia faz a polícia chegar até esse pessoal aí também.